Me dá o Douglas Branquinho ao vivo comigo aqui, o Douglas Branquinho está no terminal da Praça A e vai trazer informação sobre o transporte coletivo e tem novidade aí nessa história. Branquinho, muito boa tarde pra você. Eu tô recebendo aqui uma sentença, a Justiça determinou o cumprimento aí em relação ao transporte coletivo. É isso, boa tarde pra você. É isso mesmo, Oluares, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Nesse momento nós estamos aqui no terminal da Praça A, em Campinas. Vou pedir pro Kiki mostrar a movimentação. Em horário de amor, como a gente sabe, realmente a movimentação diminui. O forte, né, Oluares, é na parte da manhã, ali entre as 5, 6 e meia, 7 horas da manhã e depois também na parte da tarde que aí o bicho pega muitas pessoas saindo do trabalho, muitas pessoas utilizando os terminais. A gente tem acompanhado a movimentação dos terminais de Goiânia, das linhas de ônibus e aí a gente tem visto, por exemplo, que a polícia militar nos terminais aí do eixo Ayanguera, que ligam o eixo Ayanguera, tem auxiliado na fiscalização e a Guarda Civil Metropolitana também nos demais terminais e nas demais linhas de ônibus. Aqui, por exemplo, passa o eixo Ayanguera. Isso, como você perguntou primeiramente, Oluares, teve sim uma decisão. Inclusive eu tô com ela aqui na mão. O juiz José Proto de Oliveira dá um prazo de 48 horas, ou seja, dois dias, para que a Prefeitura e as empresas de transporte coletivo urbano da capital e da região metropolitana, né, façam cumprir as medidas adotadas no decreto para que se evite aglomeração nos terminais e também nos ônibus, atendendo aí ao decreto municipal. E olha só o detalhe, em caso de descumprimento, ele determinou multa de 5 mil reais por dia a serem pagas de maneira isolada aí pelas empresas. Então essa é a decisão. Agora a CMTC, inclusive, já publicou uma nota respondendo, informa que como órgão gestor está cumprindo o decreto da Prefeitura naquilo que compete organizar e fiscalizar o serviço. Só que tem mais também. A CMTC justifica aqui que deveriam estar utilizando o transporte pessoas que trabalham nos serviços essenciais. São eles a saúde, né, farmácia, ramo alimentício e industrial. A gente sabe que não é só isso. Por exemplo, aqui na parte da manhã, quando eu venho, tem um monte de diarista, empregada doméstica, pessoal que trabalha em zeladoria, trabalha em portaria, enfim, todo mundo que pega ônibus e precisa pegar ônibus, porque ninguém pega para ficar passeando, até porque o transporte não é bom, então a gente não pega para ficar zanzando, pega para trabalhar mesmo. Então quem precisa pegar ônibus não pode contar com isso. A gente tem que contar que tem ônibus para satisfazer a demanda. Ô, Loares. Ô, Branquinho, essa resposta da CMTC tinha que ser um tapa na cara do cidadão, porque eu fico imaginando. Ô, Branquinho, hoje eu quero andar de ônibus, eu quero pegar Covid na linha 020. Não, eu vou pegar o eixo Anhanguera, vou sair lá do terminal do Padre Pelágio e vou até o senador Canedo, eu quero cruzar com um monte de gente com Covid. Passa amanhã. Eu vou usar um palavrão, mas não vou usar em respeito ao telespectador, e se é de uma, essa nota, é como se cuspisse na nossa cara. Há quantos e quantos anos nós sofremos com esse transporte caótico e a CMTC vem com essa nota ridícula. Ah, a gente pede para as pessoas evitarem sair de casa. Tá, vai falar para quem, ó, vai comer, comprar o arroz, o feijão, depende desse trabalho. Tem que ter ônibus na rua, tem que ter ônibus circulando, CMTC. Para com essa bobagem. Ah, não pode sair de casa. Eu sempre falei, sou contra isolamento, porque não funciona isolamento, funciona distanciamento. Agora, justificar a falta de ônibus para as pessoas que estão em casa, Branquinho, duvido, se vier uma pesquisa aí, ninguém vai falar que queria estar dentro do ônibus, corre o risco dessa hora, se não precisasse, né? Pois é, Olores, e sabe o que me chama a atenção? Essa aqui é mais uma sentença. O Ministério Público e a Defensoria, que inclusive foram contra, né? Aquela, talvez aí, a paralisação do transporte coletivo, nesse período aí de vigência desse decreto com medidas mais apertadas, eles têm, inclusive, algumas ações civis públicas, ganhas. Eu sei de duas, por exemplo, contra o transporte coletivo, para que seja cumprida a demanda, seja cumprida a demanda, de forma que tenha dignidade, que as pessoas possam utilizar um transporte que é pago à vista, no momento ali, e é caro, não é barato, não, tenha essa dignidade de andar em algo que não seja uma lata de sardinha. Então, assim, tem duas ações civis públicas já julgadas favoráveis, né? Ou seja, contra as empresas. Mas não se cumpre, a gente sabe que não se cumpre. E o pior de tudo por aqui... Quando sai decisão da justiça, é como a gente diz no linguajar popular, é para inglês ver, né, Olores? Para inglês ver. A nota da CMTC tem um trecho aqui que também chama atenção. A CMTC também está com fiscais em terminais para orientação ao passageiro e conta com o apoio da Guarda Civil Metropolitana em cinco terminais de Goiânia. O terminal da Praça A é um dos maiores e mais importantes de Goiânia. Tem alguém fiscalizando o filho nessa hora aí, Branquinho? Pois é, vou te chamar o Cristiano aqui aqui para a gente dar uma passada aqui. Olores, olha só. Nesse momento, que é um horário também que não é tão cheio, né? Eu não consigo ver ninguém aqui da parte da fiscalização e orientação ao embarque. Mas eu já vi no terminal da Praça da Bíblia, no terminal Padre Pelage, nesse momento aqui agora eu não vejo a questão da orientação ao embarque. E na hora do pique, então a gente sabe que é complicado, né? Que é aí que tem que ter mesmo, teria que ter um a cada plataforma dessa aqui. Olores? É, então, ou seja, tem que ter fiscal para organizar fila, tem que ter ônibus também, porque não adianta. É uma questão matemática a CMTC. O que o pessoal da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, é que eu sempre falava, e vou voltar a falar, eu sempre chamei a CMTC de Companhia Metropolitana de Transtornos Coletivos, porque não fiscaliza nada, não faz nada pelo transporte. E não é de agora, por causa da pandemia, não. Não é agora, por causa da pandemia, não. Há 20 anos aqui na Record, eu falo a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa. CMTC é Companhia Metropolitana de Transtornos Coletivos. De vez em quando, eles mudam ônibus de linha, eles mudam linha sem avisar a população, diz que faz pesquisa e não dá conta. Eu queria ver o pessoal da CMTC ir lá na porta das empresas de ônibus, bater na mesa e falar, nós exigimos isso. Pelo contrário, pelo contrário, sabe o que eles fizeram, Branquinho? Sabe aquela empresa de ônibus que fica ali próximo ao Manhattan, na Vila Alpes? Aí os moradores dos prédios filmavam centenas de ônibus amarelos do pátio e mandavam pra gente. Olha aqui, não tem ônibus na rua, mas tem a frota inteira parada. Sabe qual foi a providência que eles tomaram? Pegaram todos aqueles ônibus, mais de 100 ônibus que ficavam lá e colocaram numa garagem aparecida onde não tem prédio pra ninguém filmar do alto. Só através de um drone que consegue ver os ônibus estacionados na garagem lá em Aparecida. Lá em Aparecida, os ônibus foram retirados da Vila Alpes e levados para Aparecida. Ah, não tem ônibus. E aí, cadê aqueles 100 ônibus que ficavam estacionados? Lá na garagem da HP, na Vila Alpes, perto do Manhattan ali. Foram levados para Aparecida pra esconder os ônibus. Pra esconder os ônibus. E ainda vem com essa... Dividir salário de motorista em três vezes. Coitado. Coitado dos donos das empresas de ônibus. Eu, se eu fosse prefeito, governador, se eu fosse autoridade desse estado, eu chamaria os donos das empresas e falam, vocês têm 30 dias ou 15 dias, ou uma semana, sei lá, pra resolver o problema ou então o contrato tá cancelado e nós vamos fazer nova licitação. Nós vamos fazer nova licitação. Ah, mas qual motivo? Não estão cumprindo o contrato. É só pegar o contrato. O contrato falava empresas, empresários, barões do transporte, que vocês deveriam reformar todos os terminais, que vocês deveriam construir ponto de ônibus, que vocês deveriam fazer um transporte decente. Os pontos de ônibus, vocês depois falaram, não, já não dá conta de fazer, passar para as prefeituras. Ou seja, vocês não cumpriram nada. Nada. Olha aí, as imagens aí. Essas imagens aí, tá vendo? Era lá da Vila Alpes, garagem da HP. A gente contava ali 100 ônibus, né? 100 ônibus estacionados ali. Cadê? CMTC? Você quer? Eu levo vocês na garagem lá e aparecida onde esses ônibus estão. Para de palhaçada, respeita o povo. Para de enganação, companhia metropolitana de transtornos coletivos. Cadê a fiscalização? Pega aqueles ônibus. Eu volto a dizer, é a garagem da HP na Vila Alpes, Avenida dos Alpes, ali próximo ao Manhattan. Os ônibus ficavam lá, se contava lá, tinha gente 150 ônibus do pátio. Retiraram todos os ônibus de lá, levaram para uma garagem aparecida, só de helicóptero, avião ou drone que você consegue filmar. Esconder ônibus da população não é a solução para o transporte coletivo. O que os burocratas da CMTC, repito, companhia metropolitana de transtornos coletivos, não entenderam ainda que não adianta enganar o povo. Ou então, Branquinho, o que eu fico tão indignado quando eu vejo uma resposta dessa da CMTC, ah, vamos fazer o seguinte, Branquinho, vamos dar um passeio lá em Goianira, vamos pegar o eixo em Goianira, vamos lá para Goianira, lotado, mas, Branquinho, eu quero ir 7 horas da manhã. Branquinho, eu quero ir 6 horas da tarde, porque é o melhor horário. É um absurdo, né, Branquinho, a gente fazer um negócio desse, né? Isso. É desumano, Luares, atenta contra a dignidade da pessoa humana, que inclusive é um princípio do direito. É porque a forma que as pessoas, nesse momento aqui, a gente está aqui, tem gente, é claro, mas a gente sabe, cedo e ali no final da tarde, é a hora que isso acontece. Quando você está aqui no Eixo Enguera e também nas alimentadoras aí, nesse horário, rapaz, a coisa é muito complicada. E aí, nesse momento de pandemia, inclusive aí com essas medidas restritivas, onde diminuiu-se o número de pessoas nos terminais, nos ônibus, era a hora das empresas provarem que a coisa funciona. Coloca mais ônibus, tem menos passageiro, a matemática é muito simples. Então a coisa funcionaria. Mas parece que o que se quer é que o caos se instale, que o serviço fique ruim, para que se mostrar que fica bom, que funciona, fazendo da maneira correta, aí eles perdem a razão de fazer o que sempre fizeram, porque desde quando eu entendo por gente, o transporte coletivo em Goiânia e região metropolitana é muito ruim, é vergonhoso e é desumano. Pois é, Branqui, tudo isso é só as empresas fazendo pressão para o governo, as prefeituras, colocarem dinheiro nas empresas para bancar o transporte coletivo, bancar o caixa das empresas. Espera aí, meu amigo, vamos ser inteligentes? Se eu vendo um produto à vista, se eu vendo um produto à vista, recebo adiantado, como é que eu estou tendo prejuízo? E cadê o Procon que não vai lá multar? É desrespeito ao código de defesa do consumidor. A gente paga o bilhete de ônibus, paga a passagem. Por que que não presta? Por que que não presta? Porque sempre as empresas de ônibus, os empresários, cuspiram na cara das autoridades. Nunca, nunca. Eu quero ver uma autoridade chegar lá agora, ligar para os donos das empresas de ônibus e falar o seguinte, atenção, galera, dentro de uma semana, se não resolver o problema, nós vamos cancelar o contrato. Anuncia, anuncia isso. Igual falaram que iriam romper o contrato com a Enel. Quando a Enel estava naquela palhaçada aqui no estado de Goiás, que a Enel não prestava, por que que a Enel decidiu reagir? Por que que a Enel decidiu melhorar o serviço? Depois que ameaçaram romper o contrato e concessão. Depois que ameaçaram, a Enel melhorou. Tem que fazer isso também com o contrato, com o contrato às empresas, né, Brantinho? Só tem uma questão, que a coisa foi desenhada de uma maneira tão engenhosa para livrar todo mundo da responsabilidade, que é a seguinte, no caso da CMTC, RMTC, CDTC, Rede Móvel, está vendo o tanto de órgão que eu falei o nome aqui? Então, assim, a responsabilidade acaba mitigada. Você não sabe em quem ir. Você não sabe em quem você vai cobrar. Por exemplo, o transporte, como ele é metropolitano, então envolve as prefeituras de Goiânia, Trindade, Senado Caneda, Aparecida, Goianira, todas essas. E envolve também o governo, porque tem aqui o Eixenguera. E aí, como é uma concessão de serviço público para empresas particulares, e não é uma empresa, por exemplo, a Celg, a antiga Celg, virou Enel. Então, é uma empresa particular ali, né, que tem o monopólio do mercado. Então, aqui são várias. Então, você não sabe em quem você vai. São várias empresas de transporte, são vários entes públicos envolvidos. Então, a responsabilidade, a culpa é mitigada, dividida entre todo mundo aí e vai ficando do jeito que está, sempre foi e continua sendo e piorou agora na pandemia. Tinha que fazer para a gente encerrar esse assunto aqui, Branquinho. Tinha que fazer igual lá da rodoviária. Eu quero ir para Anápolis, eu quero ir para Brasília, sei lá, tem mais de uma empresa. Você vê que lá de Brasília, a linha Goiânia e Brasília, quem domina é o mesmo dono que administra, que participa também do transporte coletivo de Goiânia. Então, tem isso aí. Agora, é o seguinte, tinha que fazer. Eu quero ir para São Paulo, eu posso escolher entre 10 empresas de ônibus diferentes. Coloca, quer ir de Goiânia para Aparecida, Goiânia, Terminal do Cruzeiro, Terminal Garavela. Coloca duas empresas, eu vou escolher em qual eu vou andar. Eu vou andar naquela que oferecer um serviço melhor de qualidade. Branquinho, só lembrando então que a decisão do juiz José Proto de Oliveira, da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal, deu um prazo aí de 48 horas para que as empresas cumpram a decisão aqui de as pessoas só andarem sentadas. Só andarem sentadas. Eu quero ver se esse pessoal vai cumprir. Branquinho, muito obrigado aí pela participação no Balanço Geral. Desculpa o meu desabafo, mas eu estava com isso aqui entalado aqui na garganta. A gente tem que falar isso mesmo. Você que está andando de ônibus, está um caos, ônibus velho, pneu careca, IPVA atrasado, ônibus aí que não tem qualidade, nem álcool gel tem dentro do ônibus, não tem álcool gel nas plataformas, nos terminais, tem nada disso aí. Faça vídeos, grava com o seu celular, fala o seu nome, fala o nome da linha e manda para mim aqui, é o 9822-0016. É a hora, a hora é agora. Assim como o Estado de Goiás se mobilizou para que a Enel pudesse melhorar a qualidade do serviço, vamos nos mobilizar agora para que as empresas de ônibus ou muda ou melhora, ou então nós bota esse povo para correr daqui e traz empresário com dinheiro, com ônibus novos, bala na agulha, de São Paulo, Rio, Brasília, para trabalhar aqui no Estado de Goiás, na região metropolitana.